Brisa mais uma vez vai meter os pés pelas mãos em travessia. No capítulo desta quarta-feira, ela se aproximará de Tônio sem autorização, descumprindo uma decisão judicial. A maranhense pediu a Dante que a levasse para ver o filho escondida, e o professor aceitou. De dentro do carro, Brisa observará Tônio, mas se desesperará quando o filho cai no chão e machucar o joelho. A garota saltará do carro para ajudar o menino e confrontará Dina. Na discussão, ela ligará para sua advogada, Juliana, perguntando se não tem mesmo o direito de acudir o filho. É aí que Brisa será informada de que pode ser presa. A situação sairá totalmente de controle, e Dina também fará uma ligação, mas para Ari. E no mesmo capítulo, Kaique elogia a beleza de Leonor. Oda avisa a Guida que não ficará com Moretti, enquanto a mãe vai a Portugal. Ari exige que Brisa fique longe de Tônio e de sua vida. Monteiro diz a Dante que viu Tônio na casa de guerra, e garante ao professor que o menino está sendo bem tratado. Cidália escuta Lair dizer a Olivia, que está preocupada com a falta de notícias de Stênio, e pergunta o que aconteceu com o advogado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.